O que a gente pode perceber aqui do museu e o que eu mais gostei foi de ver que a gente pode fazer uma viagem na história de Pernambuco desde o século XVI ao século XX. Começando pelos marcos da época do Duarte Coelho, a mobiliário que a gente encontra aqui das famílias mais ilustres da terra. Como o banco que era do Engenho Antas, do Marquês de Olinda, a espada do Visconde de Suassuna, quadros, muitos quadros, tanto dos cavalcantes de Albuquerque, quanto de Pedro II, Pedro I, o estrado onde repousou o corpo de Nunes Machado. Muitas espadas e muitas armas de revoluções, como 17, que temos o Leão Coroado com sua espada no piso inferior do museu. O que me chama sempre mais atenção aqui no museu são os canhões, que ficam na área externa. Eles sempre chamam muita atenção, não só minha, mas de muitos visitantes que chegam aqui no museu. Porque não só os canhões, mas sim o espaço onde eles estão contextualizados, porque atrás desses canhões tem algumas placas de lápides. De século XIX, se não me engano, tem essas lápides e os canhões ficam ali junto numa área mais aberta. Então, eles chamam mais atenção também e pelos brasões do império que existem junto desses canhões. Sempre no Instituto Histórico você é muito bem recebido, tanto pelos funcionários quanto pelos pesquisadores. Estou aqui todo sábado pesquisando, faz provavelmente dois anos que eu venho aqui e sempre sou muito bem recebido. Sempre com minha pesquisa e sempre com o pessoal que auxilia no museu. Legenda Adriana Zanotto